Olá, eu sou o coach financeiro Nathanael Buogo e o que eu venho falar para você hoje é o seguinte. Quantas vezes entra dinheiro na sua conta? Você já se deu conta em quantos momentos neste ano entrou dinheiro na sua conta? Talvez você ganhe todo dia, mas na maioria dos casos, apenas em uma oportunidade. Quando você recebe o salário na sua conta? Pense comigo, se eu recebo dinheiro, riqueza, em apenas um momento do mês, como fica os outros dias? De escassez ou será que dias de pobreza? No processo de coach financeiro, esse é de uns assuntos que foco, pois o sentimento com o dinheiro faz toda a diferença. Sentimento negativo é de perda, escassez. Sentimento positivo, conquista, abundância. Eu sou o seu coach, estou aqui para lhe auxiliar e potencializar as suas conquistas. Quer a mudança? Entre em contato. 9 96 23 15 03 10 96... 1 – 2 – 2 – 3 0N – 5!!! 10 9利 divinos – 3